Você lava o cabelo uma vez só por semana? Por que você faz isso? Me conta, quero saber qual é o motivo de você lavar o cabelo somente uma vez na semana. E eu quero te convidar neste momento, você que não viu ainda, ir lá no meu feed e ver a última postagem que eu fiz do que acontece com couro cabeludo que é higienizado somente uma vez por semana. Não se deve fazer isso, por que? Nós temos cosméticos, a poluição do dia a dia, esses radicais livres que ficam soltos aí no ar, eles vão se aderindo no nosso fio de cabelo, no nosso couro cabeludo. Além da nossa oleosidade natural, o manto hidrolipídico, a proteção natural que nós temos no couro cabeludo, tudo isso vai se acumulando e se você não higienizar o seu cabelo de forma adequada, vai se acumulando crostas ali no seu couro cabeludo e isso pode futuramente ser muito prejudicial para a saúde do seu cabelo, para a saúde do seu couro cabeludo. Você pode adquirir uma dermatite de contato por falta de higienização e por acúmulo cosmético, principalmente para a gente que somos cacheadas e usamos muito o Levin. Cuidado, preste muita atenção com isso. Cabelo não se deve lavar somente uma vez por semana, tá? E se você faz isso, mude agora mesmo sua rotina, por que se não, corra lá e veja como pode estar o seu couro cabeludo. Até mais! Obrigado. Obrigado. Obrigado.